Salve galera, agora nós vamos mandar de Twister 300 A embreagem dessa aqui já está mais alta CD300 Twister Achei essa daqui que é mais esperta do que a Saara, mas é porque essa daqui já está maciada, né? 7400 quilômetros É isso mesmo, 7400 quilômetros, a maquinha já está mais maciada Nossa, mas mesmo assim é confortável Claro, não é igual a Saara por causa da suspensão Mas assim, o banco dessa daqui é confortável também, galera O freio é bem progressivo, bem suave CoUR 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O aparelhinho dela é legal. O aparelho eu achei um pouquinho diferente da Saara. Acabei de andar na Saara, vocês vão estar vendo o vídeo aqui. Não sei se vai ser antes ou depois, mas eu desci da Saara 300 e já subi nessa daqui, na turista. A Saara 300 e já subi na Saara 300 e já subi na Saara 300 e já subi na Saara 300. A Saara 300 e já subi na Saara 300. A Saara 300 e já subi na Saara 300. A Saara 300 e já subi na Saara 300. Obrigado.